Oi gente, bem-vindo ao meu canal Uma Palestrina, e se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva. E eu tô vinha aqui, eu falei pra vocês que eu viria no primeiro jogo, e eu estou aqui. Infelizmente saímos com um empate, mas também o time do Red Bull muito retranqueiro. Eu acho que o Almeiras tem muito pra melhorar ainda. Não foi um bom jogo, depois que o Scarpa saiu, eu achei que o time deu uma pioradinha. Mas eu gostei do futebol do Pires, pelo menos um pouquinho que deu pra ver, o cara promete aí. E acho que vai ser muito produtivo esse ano. O primeiro gol do ano foi do Borja, que eu mais pego no pé. E o gol foi dele. Mas é isso aí gente, o ano começou, o primeiro jogo ainda, vamos ter calma. Próximo jogo em casa, agora quarta-feira. A gente tem que buscar o resultado, né, porque aqui a gente conseguiu o empate. Hoje também eu trouxe três pessoas aqui no estádio. Três amigas, elas não conheciam ainda, e elas quiseram vir aqui pra conhecer. E eu vou mostrar aqui pra vocês elas, ó. Fala um oi aí gente. Oi gente. Elas acompanham também o canal, e elas vieram hoje pela primeira vez. Conhecer, gostaram? Sim. Tirando a pancadaria que teve no final, no começo, né? Gente, rolou uma pancadaria aqui, pelo amor de Deus, eu nunca vi aquilo na minha vida. Mas só previsemos, né? Aham. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, se inscrevam no canal. Eu não vou poder estar contra o Botafogo. Eu não vou poder estar quarta-feira no estádio, tá? Vocês sabem que, infelizmente, a grana tá curta, mas assim que eu puder eu estarei lá pra gravar pra vocês. E também farei em casa, talvez eu consiga fazer um pré-jogo, tá bom? Então é isso, deixa o joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais. E um beijo e até a próxima.